Salve, irmãos, com paz do Senhor. Amém. Toma certo, com gentileza, meus filhos. Nós vamos sobrar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Podemos aqui falar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus também pelo amigo do nosso pastor, que nos concede essa oportunidade. Eu não quero agradecer o Elinho, não, irmãos, porque eu acho que ele está com raiva de alguém para pedir para eu pregar, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Deus, com certeza, nesta noite, tem uma palavra para o nosso coração. Na verdade, eu sou muito grato a Deus pela coordenação dos adolescentes, onde eu tomo o Elinho, toda a equipe, pelo trabalho que eles têm feito. Eu, como pai de adolescente, eu tenho visto o quanto Deus tem nos abençoado, né, irmãos? Os nossos filhos é uma bênção nas mãos do Senhor e nós estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado. Eu quero convidar os irmãos para que abrem a sua Bíblia, um livro de Esther, uma passagem bastante conhecida. Mas o meu professor da Escola Dominical, hoje de manhã, me ensinou que o óbvio é para ser dito, né? Ele falou isso para mim, então eu vou seguir a orientação dele, né, o livro, né? Esther, capítulo de número 4, irmãos, o versículo 11 até o versículo de número 17, uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta palavra. Esther, capítulo de número 4, hoje de manhã nós tivemos a Escola Dominical e a lição era a Ruth. Então, irmão, só vou misturar voz aqui com Esther, vocês vão me perguntar. Quando a gente estuda a Ruth e depois na noite falam de Esther, né, o negócio vai ser bom. Diz assim, Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mardoqueu, mandou ele de volta esta resposta. Não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que chegaste ao reino. Então mandou Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Susã. E jejuai por mim, não comais nem bebais durante três dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, se eu perecer, eu pereci. Assim, Mardoqueu se foi e fez conforme tudo o que Esther lhes tinha ordenado. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse a palavra bem conhecida dos irmãos, que fala de uma preparação. Sobre isso eu gostaria de falar nesta noite. A Bíblia diz, irmãos, que o livro de Esther, que havia um rei, chamava Sueiro. E esse rei reinou da Índia até a Entiópia. Esse rei era um rei poderoso, um rei dos persas. E ele, irmãos amados, diz a palavra do Senhor, que no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. E diz a Bíblia que estavam perante eles os chefes do exército da Bérsia, da Média. E ele fez um banquete que durou cento e oitenta dias. E mostrou eles as grandes riquezas que ele tinha. Do seu esplendor, da glória, da sua majestade. E acabado esses cento e oitenta dias de festa, diz a Bíblia que ele faz mais sete dias de festa. E nesta segunda festa, ele convida todos que estão no palácio para esta festa. E diz a palavra do Senhor, que ele, irmãos, depois do sétimo dia, ele manda chamar a rainha Vasti. E os irmãos conhecem bem a história. E a rainha estava dando também uma festa, um banquete para as mulheres. E diz a palavra do Senhor, que a rainha não quis vir. Mas o rei mandou chamar ela na presença dele. E Deus já começa, nos dando aqui palavra, para dizer que na presença do rei, nós temos que entrar. A rainha Vasti, ela se negou a entrar na presença do rei. E a história vai dizer que por causa disso, ela perdeu o seu reinado. E eu estava, quando estudando essa palavra, me lembrando, irmãos, de Befilosete. Porque quando Davi, rei, manda chamar Befilosete, irmãos, aleijado dos seus pés, morando em Godelá, se ele pudesse, ele ia correndo. Ele arrumou um jeito para entrar na presença do rei. Porque na presença do rei, irmãos, tem bênção para a nossa vida. Ele correu para a presença do rei. Não sei se foi levado como ele foi. Eu sei que ele chegou lá. E diz a Bíblia, irmãos, que ele se assentou na mesa do rei. Comeu da comida do rei. Tudo que ele havia perdido em seu pai, Jônatas, foi restituído a ele, porque ele obedeceu o chamado do rei. E o rei está chamando, irmãos. E nós temos que entrar na presença dele. Não basta vir o culto. Tem que entrar na presença do rei. E o rei nesta noite está no nosso meio. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o rei dos reis. E o Senhor dos senhores. Eu tenho informação para você. O teu rei está te chamando hoje. Entra na presença dele. Te peça. É o nome de Jesus. Irmãos, tem hora que nós precisamos entrar na presença do rei. José estava preso. Mas quando ele foi chamado, ele chegou na presença do rei. E na presença do rei, ele foi abençoado e se tornou governador do Egito. Na presença do rei, tem bênção para a nossa vida. Vastim negou a bênção de Deus. Vastim não quis, irmãos amados, entraram na presença do rei. E os adolescentes cantaram aqui. Reina sobre a minha vida. O Senhor quer reinar sobre a nossa vida nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Isso pareceu mal aos olhos do rei. Os irmãos conhecem bem a palavra. O rei ficou irado. Recebeu um conselho para banir a rainha Bastir. Para que ela não mais entrasse na sua presença. Já que ela se negou a entrar. E diz a palavra de Deus, irmãos. Que o rei fez esse edito. Passou os dias, ele se arrependeu. Mas não tinha como voltar atrás. A palavra do rei não volta atrás. E diz a Bíblia que ele foi aconselhado pelos seus moços. A fazer ali um concurso para uma nova rainha. E os moços falaram, olha rei. Vão chamar as moças aí, as virgens, as formosas. Para entrar na tua presença. E aquela que o rei escolher, será a nova rainha. Aquela que o rei escolher, vai reinar no lugar de Bastir. O que eu tenho para te dizer nesta noite? Tenho uma coroa te esperando. Não perca. A Bíblia diz, corta o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa Satanás tomar aquilo que Deus preparou para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que... Foi feito esse concurso. Chamaram as moças. E durou um ano. A gente estava meditando nessa palavra. Durante esse um ano. Elas se prepararam seis meses com migas. E seis meses com aloés. Com especiarias. Com perfumes. E eu li aí um comentário que era mais de cem perfumes. E que as moças tinham que tomar mais de dez banhos. Para experimentar esse perfume. Porque na presença do rei não pode entrar sujo, meu irmão. Na presença do rei tem que entrar limpo. E tem que entrar perfumado. E o perfume é uma mão cheia de Cristo. Tinha que se preparar. Não pode entrar de qualquer maneira. E quando você lê a palavra de Deus. Lá no livro de Amós. No capítulo de número 4, versículo 12. O profeta diz, olha. Prepara, ó Israel. Para te encontrar com o Senhor, teu Deus. Nós temos que nos preparar. Porque nós vamos entrar daqui a pouco. Irmãos, na presença do rei dos reis. Quantos tem certeza que vão entrar na presença do rei dos reis? Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Passa seis meses se preparando. Comiga. E depois seis meses com o nosso produto, irmãos. Saímos de lá transformados. E a Bíblia diz em 2 Coríntios. Sabe a tua Bíblia? Capítulo de número 3 e versículo de número 18. Amém. Mas todos nós, com cara descoberta. Refletindo como um espelho. A glória do Senhor. São os transformados de glória em glória. É assim que você vai entrar na presença do Senhor. É de glória em glória. Pedindo o nome de Jesus. E ainda em 2 Coríntios, no capítulo 11. E no versículo 2 diz assim. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber, Cristo. Vos tenho preparado para vos apresentar a Cristo. Eles, irmãos, elas se prepararam. Elas se prepararam com esses perfumes. Mas não foi só com perfume. A Bíblia diz que prepararam para ela uma veste. Porque para entrar na presença do rei, tem que entrar com vestes corretas. Lá no Salmo 45, faz uma descrição profética entre Cristo e a igreja. E se você ler o versículo de número 8. Ele diz assim. Olha, todas as tuas vestes. Cheiravam a mirra, aloês e a cássia. Aleluia! A veste ainda tem que estar cheirosa. Aleluia! Não é só o perfume não, irmãos. Tem que ter a veste. E eu tenho um novo versículo aqui para vocês. Isaías 61, 10. Olha com quem o Senhor te vestiu. A minha alma se alegra do meu Deus. Porque Ele me vestiu de veste de salvação. O Senhor te vestiu de veste de salvação. É com essa veste que nós vamos entrar na presença do Senhor. Se já não bastasse a veste de salvação. Lá é no livro de Gálatas, no capítulo 3. E no versículo de número 27. Estou correndo, né, irmãos? Que você não sabe a letrinha que está nas minhas pernas aqui. Senão você ia entender, viu, meu irmão? Gálatas 3, 27 diz aqui que todos quando foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Você não está vestido de Cristo. Você está revestido de Cristo. Você está totalmente vestido de Cristo. É por isso que nós vamos entrar na presença do Rei. Porque Deus nos deu veste de salvação. Porque Ele nos revestiu de Cristo. Da sua graça. Da sua misericórdia. E não que merecemos, irmãos. Aleluia. Nós não merecemos nada. Mas Jesus, irmãos. Ele não olha para as nossas fraquezas. Ele, irmãos. Ele nos salvou. Ele morreu na cruz do Calvário. por nós, pecadores, para que nós pudéssemos entrar na presença dEle. Deus, nesta noite, preparou esta oportunidade. Aravacalabashurianta. Aravacalabashurianta. Para você entrar na presença do Rei. Aravacalabashurianta. 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 A Bíblia vai dizer, irmãos, ainda. Em Esther, no capítulo de número 2, no versículo 16 e 17. Que Esther é escolhida. E ela entra na presença do Rei. E é coroada Rainha. Ela recebe a bênção. Devidamente vestida das vestes que nós já falamos aqui. Devidamente preparada para entrar na presença do Rei. Mas, irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 19. E no versículo 7. Se alegre da glória. Achei, irmãos, esse versículo. Procurei. Olha, esse versículo é demais. Ele é muito lindo. Olha aí. Olha aí. Se alegre da glória. Aleluia. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. A qualquer momento, Jesus volta para buscar a sua igreja. É um abril e fechar de longo. Se prepara, se veste para encontrar com o Rei da glória. Aleluia. A balsana lá canta. A balsana lá. Se alegre da glória. É só isso que nós temos que fazer. Ele já nos vestiu. Ele já nos fez vestes de salvação. Ele já nos revestiu em Cristo. Então, o negócio agora é se alegrar e dar glória. Glória ao rei. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. No texto aí, a Bíblia vai dizer no versículo 23. Que marcou que eu salvo o rei. E isso é colocado no livro das crônicas. No capítulo 3, a Bíblia diz que. O rei começou a engrandecer a Amã. Um príncipe ali, a Malequita. E a Bíblia diz que todos se prostravam diante de Amã. Porém, Marcoqueu não se prostrava diante dele. E não por rebeldia. Ele era a Malequita. E se vocês se lembrarem lá no livro do Expo. No capítulo 17. O versículo 14 e 16. Deus pronunciou contra Amalek. Porque eles foram contra o povo de Israel. E o Senhor diz. Vão banilos da face da terra. São inimigos de Israel. E não vai ter paz com eles. Vai ser toda geração. Vai ter guerra contra eles. Então, quando Marcoqueu vê aquele Amalequita entrando. Ele não vai se prostrar. Porque está diante do inimigo. Está entendendo? Tem muito crente se prostrando diante do inimigo. Mas diante do inimigo, a minha amiga diz. Que é para pisar na cabeça da serpente. A Bíblia diz, irmãos. Que ele ficou irado. E que ele, irmãos. Tramou. Ficou com ódio. Quando ele soube que era judeu. Ele preparou um plano. E ele levou isso ao rei. E no plano, irmãos. Ele marcou uma data. A data que ele vai exterminar. Terminar com a vida de todo um judeu. Você pensa que Satanás não está planejando destruir a tua vida? Ou você pensa que o diabo é teu amigo? E você é bonzinho. E ele não vai fazer nada com você. A Bíblia diz que ele, irmãos. Fica rodando. Como um leão procurando a quem tragar. Que ele venha para roubar, matar e destruir. Mas nessa noite, em nome de Jesus. Não se prostre a ele. Reapreenda o inimigo. E tome posse da tua vitória. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que havia um grande pranto entre os judeus. Eles estavam chorando. Jejuando. Eles estavam desesperados. Olha aqui. Grande luto. Com jinxum. Choro e lamentação. Está com a Bíblia aberta aí? Estavam deitados em saco de cinza. Porque a morte estava decretada para a vida deles. E a Bíblia diz, irmãos. Que eles se desesperaram. Perderam a esperança. E eu estava pensando. Aonde é que está aquele Marloqueu. Cheio de Deus. Que olhou para aquele homem. E que não se prostou diante dele. Porque a Bíblia diz que agora Marloqueu. Não está mais como antes. Marloqueu agora está com medo. Marloqueu agora está desesperado. Irmãos. Tem muita gente desesperada. Desesperada com a crise. Desesperada com o amanhã. Ah, pastor. Você está falando isso. Você não passa não também, irmão. Eu não sei nem o que vai ser o amanhã. Mas Jesus, irmãos. É a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele é a viva. A esperança no crente. Se lembram de Israel? Quando sai do Egito e para de frente do mar. A Bíblia diz que eles levantaram seus olhos e viram o faraó chegando. E falaram assim, ô Moisés. Rapaz, não tinha ano. Não dava para morrer lá não. Tinha que vir morrer aqui. Bateu medo, uma desesperança ou um tremor. E o que o Senhor disse a eles? Moisés vai clamar. E o Senhor diz, Moisés. Manda o povo marchar. Não é para ter medo de faraó, não. É para marchar. Passa pelo meio do mar. E Deus, irmãos, conhece a história. Deus abriu o mar. Preparou para eles passarem a seco. E a Bíblia diz que veio o faraó e os seus carros, os seus cavalos. E atolaram ali e morreram afogados. E Deus deu vitória para o povo de Israel. Então, irmãos, olha. No momento de esperança, quando não tem saída. Você olha para a direita, para a esquerda. Não tem para onde ir. O Senhor está dizendo, eu vou abrir o caminho. Aonde você nem imagina. Eu vou abrir o caminho no meio do mar. Você vai passar, não vai morrer. Vai viver, porque é a promessa de Deus para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. A nossa guerra, irmãos, não vem contra a carne e o sangue. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, que os irmãos também conhecem de cor salteada. Que nós devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principais. Com os trazostes espirituais da maldade. E para isso o Senhor fala assim, se revista da armadura de Deus. Se revista da coraça da justiça. Então, é para o escudo da fé, da espada do Espírito. O sapato, irmãos, que é o calçado com os pés da preparação do Evangelho. Mas eu já mudei para sapato de fogo. Vesta esse sapato aí, meu irmão. Se prepara. Porque a guerra espiritual, Deus já te deu armas para você vencer. Nós não podemos esquecer o Salmo 46, né, Jesus? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É Deus o teu socorro. É o Senhor que te livra, que te guarda. Que guarda a tua família, irmãos. Hoje de manhã nós aprendemos sobre a família. De uma família que saiu da casa de pão e foi para um lugar de destruição. Para um lugar onde amaldiçoava, para um lugar onde tinha guerra. Olha, irmão, na prova aqui, nós vamos ficar na prova. Mas vamos ficar na presença do Senhor. Para lá, para lá, para lá. Porque na presença do Senhor tem vitória. Lá nos campos de Moab tem morte. Mas em Belém tem vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Em Belém tem vida, né, irmãos? Estou me lembrando aqui do conselho que eu dou para as minhas filhas em casa. Porque, vocês sabem, os pais de adolescente. Adolescente tem muito, com amiguinho, né, amiguinha. Amiguinho fala, vem aqui, vamos ali, vamos acolá. Não é assim, pai? E a gente precisa orientar o nosso filho, não é fácil, não pense que é fácil, não. Quando você, assim, não tem, pode se preparar. O negócio é estreito mesmo. E, mas graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque a igreja aqui tem feito um trabalho tão maravilhoso. Deus tem abençoado os nossos filhos, né? Aí tem um homem priminho lá, não sei quem, e fala, pai, quem não é que é do grejo, é uma bolota de gelo. Então, fala o homem, né, não pode falar o homem. Fala, se fosse de Deus era de fogo, né, meu irmão? Se fosse de Deus era de fogo, se é de jeito, cai fora, que o negócio não é bom, não. Né? Aí eu falo para minhas filhas assim, Jesus nasceu aonde? Belém, papai. E você congrega aonde? Belém. Entendeu onde? É isso aí. Aqui, irmão, nós estamos, a nossa igreja é muito mais, o nosso pastor, o presidente, meu Deus do céu, o pastor Samuel. É que elas jamais vão falar, assim, alguma coisa contra alguma denunciação, jamais. Isso, nenhum obreiro vai fazer isso. Mas não, na minha casa não tem ética, não. Entendeu? Aí quando eu estou orientando as minhas filhas, eu digo para elas, quando elas insistem, insistem, com esse negócio de querer, não, não deve, eu digo assim, olha, Jesus passa lá em Belém. Depois ele passa nas igrejas com irmãs. Depois tem umas três lá que lá para elas, eu falo, não, para vocês, não posso? Falam, não, uma delas usa aquele negocinho na cabeça, elas não gostam, porque a gente tem que ficar de fora. Mas e o resto, pai? Eu falo, o resto, minha filha, é bicho. Você vai ouvir lá, pode matar a tua alma. Cai fora desse negócio. Irmão, nós temos que zelar por aquilo que nós nos adiantamos. Vai ser alecado, irmão, não fique triste. Não, é só isso aí. É isso aí, meu Deus. Eu e minhas loucuras. Mas isso tem problema também. Se eu criei essa lei, os irmãos aí que manjam de lei, eu vou ter que criar algum parágrafo. É, porque eu criei a lei que Jesus está no negócio é Belém. E a minha filha foi namorar com um moço que foi um grego lá na vila. Eu conheci, né, filho do pastor, do pastor setorial. E vai lá de manhã, de tarde, é, saudar a ceia, não sei o quê. E eu falo, minha filha. E em São Bernardo, ela fala assim, pai, é Belém. E agora eu vou ter uma cena. Agora eu me mostrei, meu irmão. Olha, eu vou criar um parágrafo, filho. Pode deixar. Aleluia, glória, glória, glória de Jesus. Irmãos, não é fácil, não. É adolescente, não. Mas graças a Deus que estão tudo aqui dando glória a Jesus, né. Pedindo por reinar a vida deles. Isso é uma alegria para todos nós, né, meus irmãos? E os pais, porventura, os filhos que nós estiverem, vamos orar para que Deus traga o seu filho e os ajude para que você possa ter essa mesma alegria. Deixa eu voltar aqui. A Bíblia diz aqui, no capítulo 4, versículo 16, tem uma consideração que eu preciso fazer com os irmãos. Eu estava meditando essa palavra. E não é uma exortação, mas Deus colocou isso no meu coração, talvez sirva só para mim. Diz assim que Esther fala para o povo jejuar três dias. E ela e as moças também irão jejuar. Lembra que da primeira vez, para se preparar e entrar na presença do rei, ela se preparou com perfumes, com vestes, mas agora ela vai entrar uma segunda vez na presença do rei, e essa preparação aqui é espiritual. Ela fala, manda a gente jejuar. Manda o povo orar. Porque ela vai entrar na presença do rei para interceder, descender pelo seu povo. E os irmãos conhecem a história? No capítulo 5, a Bíblia diz que Esther entra na presença do rei, e o rei, estendo certo, diz qual é a tua opensão, e ela convida o rei para um banquete e pede para chamar a mãe. E depois do primeiro dia, acompanhe no capítulo 5 agora, depois do primeiro dia de banquete, ela convida o rei para mais um dia. E versículo 9, olha só agora que interessante. A Bíblia diz que a mãe saiu alegre, mas quando ele viu o Mardokeu, ele se enfureceu. E o versículo 10 até o 14, a Bíblia vai dizer que ele foi para casa, chamou a sua mulher Zé, Zonzerê, sei lá, e os seus amigos. E a Bíblia diz no 11, 12, que ele se acabou da sua riqueza, dos seus filhos, do seu status. E o versículo 13, porém, nada disso me satisfaz. Ele está falando, olha tudo o que eu tenho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas nada disso me satisfaz. Enquanto eu ver o Mardokeu sentado ali naquela porta. E aí, irmãos, olha o versículo 14, o que a esposa diz para ele. Faz uma folga para ele. E eu fiquei pensando nessa situação, o seguinte, irmãos, todos nós temos, irmãos, as nossas frustrações, vamos chamar assim, as nossas dificuldades, e às vezes, irmãos, nós saímos falando. A Bíblia diz aqui, irmãos, pelo que eu entendo no texto, que a mulher de Amã e os filhos de Amã, não tinham essas coisas no coração. Mas Amã chegava todo dia em casa, e o que ele falava? Mardokeu não presta. Mardokeu não presta. Ei, Mardokeu não presta. E todo dia, Mardokeu não presta. Mardokeu não presta. Mardokeu não presta. E a mulher fala, então faz folga para ele. E eu estava pensando, comigo, se nessas nossas frustrações, e nós chegamos em casa, às vezes, eu não sei você, e eu não faço isso não, irmão, olha só. Mas você chega falando alguma coisa que não deve dessa natureza. O regente não presta. O pastor não presta. A igreja não presta. Não sei quem não presta. Não sei quem não presta. E o teu filho vai ouvindo aquilo, vai ouvindo aquilo. E sabe o que vai acontecer? Forca. O que vai acontecer é forca. Porque você não tem fichinato. Tem certas coisas que nós temos que levar, irmãos. É os pés de Jesus. Abra no joelho. Fecha a porta do quarto. E não alimentar. Porque, irmãos, nossos filhos são melhores que nós. Ou não? Nós procuramos que os nossos filhos sejam melhores que nós. E se nós ficamos passando frustração com os filhos, passando aí a pessoas que às vezes estão debaixo de uma depressão. Aí eu vou morrer. Ah, o mundo vai acabar. Aí eu não sei o que vai acontecer. Irmão, não faça isso, não. Não entra nesse negócio, não. Não passe para os seus filhos isso, não. Fecha a porta do quarto, dobra o joelho. E deixa eu te dizer. Não vai acontecer nada disso que você está falando. Talvez o inimigo tenha soprado no teu ouvido dizendo que não vai ter jeito. Que você vai sucumbir diante a crise. É a luta, a dificuldade. Mas o Senhor te diz nesta noite. Eu te trouxe aqui para entrar na minha presença. Vai ter saída para a tua vida. Vai ter saída para a tua família. Você não vai perecer. E eu vou dar vitória. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Agora, irmão, não contamina o teu lar. Ah, meu Deus. Mas eu não tenho isso. Eu estou repetindo tudo isso. Mas, como eu disse, talvez não sirva para os irmãos. Mas eu precisava falar. Deus sabe de todas as coisas. E, vamos seguir aqui. A mulher dele mandou preparar a forca, né? Os irmãos conhecem históricos. Talvez não tenha nem necessidade de nós continuarmos. Ele prepara a forca, vai para o segundo dia de banquete. Nesse dia, o reino dorme. Manda trazer o livro das crônicas. Verifica que Margoqueu salvou. Pergunta o que foi feito para Margoqueu. Disseram nadinha. Não abençoaram ele nada. A mãe está entrando. E o rei pergunta o que se há de fazer para o homem. E cuja honra o rei se agrada. E a mãe todo orgulhoso pensou que era ele. E falou, traz aí o cavalo do rei. A roupa do rei. A coroa do rei. E quando ele falou tudo isso, o rei falou, então vai lá e faz isso para Margoqueu. Ele tinha preparado a forca. E chegou lá e teve que carregar o homem. A Bíblia diz que teve que sair pela cidade apegoando. Assim se falar ao homem cuja honra o rei se agrada. Agora, irmão, sabe o que eu estava pensando? O que eu estava estudando isso daqui? Que essa bênção não era a bênção de Margoqueu. Margoqueu queria lá andar de cavalo do rei. Margoqueu queria vestir aquela roupa do rei sujo. Roupa de ímpio não serve para nós não, irmãos. Lembram de Davi? Foi vestir a roupa de Saúl. Não deu certo não. Não serve para nós. Mas para humilhar a mãe, a balequita, ele subiu lá. Mas você vai ver a vida. Ele saiu lá, ele encarregou ele a cidade inteira. E ele voltou para o mesmo lugar, para a escada. Não saiu do seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A mão foi enforcada na roupa que preparou. O estero desmascarou. E ele perdeu, né? Como diz aí fora, perdeu, meu irmão. A casa caiu para ele, a linguagem dos adolescentes. Não se escandalize, não, né? Hashtag, presta atenção, que é o negócio do adolescente aí, né? Não é a Kéfera, não é a resposta de seguir essas coisas aí. Ou a gente está aqui seguindo Jesus. Então, eu entro na presença do rei. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A bênção de Mardukiel está lá no capítulo 10. Vai ler lá o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei mandou trazer para Mardukiel uma coroa grande. E te ouve e pôs na cabeça dele. Não era aquela coroinha, não. Que a mãe queria andar por aí, não. O rei mandou trazer uma coroa grande. Mandou trazer veste nova, a veste azul. Mandou colocar um anel no dedo dele. E fez dele, irmãos, ali o primeiro ministro. Passou a governar aquilo que estava entendendo contra o povo de Israel. Amã fez um novo edito. E a Bíblia diz que Israel venceu a batalha. E disso surgiu o dia de Purim. E aí não vou nem entrar nesse negócio de judeu. Que não interessa para a gente vir. Mas a Bíblia diz, irmãos. Que grande foi a vitória de Mardukiel. Porque ele permaneceu fiel. Grande foi a vitória de Esté. Porque ele entrou na presença do rei. Grande foi a vitória do povo de Deus. E nessa noite é grande a vitória do Senhor, nosso Deus. Porque o Salmo 48 diz a Bíblia que o nosso Deus, ele é grande. E uma leitura oficial, o nosso disse. Que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Glória, pois, ao nome do Senhor. Eu quero concluir aqui, irmãos, as minhas palavras. Lembro com vocês dois salvos. O salvo de número 3 e o versículo 5. E é assim que eu espero que você deite na sua cama nesta noite.